Bem-vindos a Halo Project Brasil, seu portal definitivo sobre a franquia Halo. Fala galera, beleza? Bem-vindo a Halo Project Brasil. Como vocês já sabem, a HPB é um canal focado na franquia Halo, onde aqui no YouTube já trazemos conteúdos há 8 anos. Neste ano, iremos completar 9. E o nosso objetivo segue sendo em ajudar a expandir e unir a comunidade da franquia, independente da fase do game. Pois acreditamos que a comunidade brasileira de Halo é apaixonada e quer novos conteúdos, principalmente conteúdos focados em nosso idioma. E um parceiro que vem ajudando o nosso canal da HPB a manter viva essa ideia é a Very Hard Games, canal e loja que atende o público gamer com uma ótima qualidade, ao trazer preços e promoções para jogos do Xbox, Playstation, Nintendo e PC. Mas uma oferta que sempre gostamos de mostrar aqui é o Xbox Game Pass Ultimate, pois o serviço dá acesso aos títulos principais da franquia Halo, além de dar acesso ao Game Pass de Xbox, PC e xCloud, assim como o catálogo do EA Play e todos os benefícios da Xbox Live Gold para consoles. E o legal da Very Hard Games é que lá você também irá encontrar ótimas promoções e preços para os valores mensais do serviço, como os planos de 8 meses, 12 meses, 16 meses e 24 meses para o Game Pass Ultimate. Os valores à vista por crédito à vista Boleto ou Pix são Os valores parcelados em até 12 vezes sem juros são 8 meses por R$ 259,90, 12 meses por R$ 344,90, 16 meses por R$ 479,90 e 24 meses por R$ 699,90. São preços bem acessíveis para o padrão aqui do Game Pass e que irão entregar bastante conteúdo para vocês. E lembrando que vocês irão estar ajudando bastante a Halo Project Brasil se falarem que chegaram até a loja pelo nosso canal. Devido a isso, vou fixar nos comentários um comentário que dá acesso direto a Very Hard Games, onde lá você pode tirar suas dúvidas e já encaminhar a sua compra. Nós, da equipe da Halo Project Brasil, agradecemos ao apoio e confiança da Very Hard Games, que vem dando um ótimo suporte ao canal, inclusive nos ajudando em códigos de jogos que são sorteados para vocês, como na live do Xbox Showcase de 2023. Também agradecemos pelo apoio geral, onde acreditamos que esse apoio irá fortalecer nosso canal e a comunidade de Halo no Brasil, então por isso também contamos com o apoio de vocês, o público. Então, quando chegarem na Very Hard Games e estiverem recebendo um ótimo atendimento, não esqueçam de comentar que chegaram pela Halo Project Brasil, pois isso irá dar suporte para outros conteúdos épicos e sorteios que estamos planejando para todos vocês. É isso aí galera, agradeço por todo o apoio. Lembrando que todos os links estão na nossa descrição e no comentário fixado, que tem um link que leva direto para a Very Hard Games. Também, fiquem ligados aqui no canal, pois estamos trazendo vários conteúdos épicos para todos vocês, pois todos são bem-vindos aqui na HPB. Lembrando que a Microsoft pode fazer mudanças para a Live Gold ou Game Pass, mas a Very Hard Games irá continuar dando um ótimo suporte para todos vocês. É isso aí galera, obrigado por tudo, pelos 9 mil inscritos e pelas ótimas marcas que virão, pois agora a HPB está com a marca de chegar em 10 mil inscritos. Então, nós contamos com todos vocês. É isso aí, valeu!